Quando vem me abraçar Tão distraída, tão linda Naquele momento eu fiquei tão apaixonado Seguindo seus passos, eu já sabia Te sentia tão perto de mim Bem muito antes de eu te tocar Perto de você, onde eu estou Encontrei meu lugar, eu quero viver Toda minha vida pra te alegrar Eu quero morrer Correr de amor e pra sempre te amar Tão perto de mim Bem muito antes de eu te tocar Perto de você, onde eu estou Encontrei meu lugar, eu quero viver Toda minha vida pra te alegrar Eu quero morrer Correr de amor e pra sempre te amar Correr de amor e pra sempre te amar É pra dançar e se apaixonar Show! Eu lembro da flor de cabelo Do jeito que você andava na rua Tão distraída Tão linda Naquele momento eu fiquei tão apaixonado Seguindo seus passos, eu já sabia Te sentia Tão perto de mim Bem muito antes de eu te tocar Perto de você, hoje eu estou Encontrei meu lugar, eu quero viver Toda minha vida pra te alegrar Eu quero morrer Correr de amor e pra sempre te amar 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 Correr de amor e pra sempre te amar